De volta com o nosso Esporte Total, convocação para o futebol do interior e que futebol, vamos para a decisão do Campeonato Paulista. 1 a 1, placar de ontem em Novo Horizonte na primeira partida de decisão do Campeonato Paulista. A renda chegou aos 8 milhões e 400 mil cruzeiros, com 15 mil pagantes, ou seja, todos os ingressos colocados à venda foram vendidos. Novo Horizonte no 1, Bragantino também 1. Confira agora os melhores momentos. Lá vai ela, olho no lance, minha nossa senhora! Tentou ainda a recuperação fora da graviária, a Júnior que veio lá de trás e não aconteceu nada para a felicidade do povo do Novo Horizonte. Ih, olha que roubada de bola do João Santos, vai meter no segundo palco, Robert meteu o chinelo nela lá embaixo, Maurício! Fernando atrás da bola, perto dele, número 5, o Goiano, do outro lado está o Edson, número 10. Olha aí, jogada ensaiada, olho no lance, bem lá em cima, Marcelo! Saiu uma falta mais uma vez que favorece a equipe do Novo Horizonte, ele meteu lá para o buraco, na subida ficou só olhando o Marcelo. Apenas lateral para Gilmaiano. Vai pegar essa raspa aqui, Mauro Silva. Na falha do Ivaíro, de novo a sobra para o lateral direito. Ivaíro, a posição é normal, parou a defesa, lá veio o Braguetino, minha nossa senhora! Perde um gol certo, Tiba e no horizonte da pena! Que gol perdeu, Tiba e na repetição você conferiu, mas a valentia do arqueiro Maurício, a colocação do arqueiro Maurício impediram a vantagem do Bragantino aqui. Olha o fato do jogador, Walter não está fortemente entrosado com seus companheiros, ter entrado no lugar do Márcio Santos, prejudicou o time nesse lance, ele parou pedindo impedimento e ele e o Jerônimo dava uma condição para o jogador da equipe do Bragantino, que quase fez o primeiro gol, o goleiro foi obrigado a operar um grande milagre. Se correr, pega, Robinson, segundo pau, para trás, vai bater, pinhãozinho, na rebarba, olha aí, olha no lance! Aaaaaaaah, tô no horizonte do Bragantino! Confira comigo no replay! Aaaaaah, aaaaaah, aaaaaah... Edson, é dele a camisa número 10, eram jogados redondos 41 minutos do primeiro tempo, saiu o primeiro zero do placar em Novo Horizonte, agora, Novo Horizonte no 1, Bragantino 0. Já estamos com 22 segundos além do tempo, Edmundo, Lima, Filho, termina o primeiro tempo em Novo Horizonte, às 22 horas e 23 minutos, Novo Horizonte no 1, Bragantino 0. Jerônimo, vai para cima dele, Mauro Silva. A antecipação foi do Júnior, o pico foi do Paulo Sérgio, a procura aqui do centroavante de Barbosa, acompanhou o Piro lá no direito, o Odair, olha o Barbosa, chinelou, Diãozinho, viu, descendo o Odair no vazio, o Biro não acompanhou, foi nas costas dele, não estava impedido, não, olha o Novo Horizonte, tirou de novo, olho no lance, Minha Nossa Senhora, uma jogada rapidíssima do ataque do Novo Horizontino, o coco do Paulo Sérgio quase pega de calça curta, o martelo, lá vai ela, no desvio da barreira, o escanteio para a Baragantza, com apenas três homens, Oliveira, dá um fusoê danado dentro da cozinha do Novo Horizonte, lá vai ela, segundo pau, olho no lance, ninguém pegou a raspa, Robert na tentativa, Silvio pode se salvar no horizonte. Se quiser desfila, vem o Barbosa para afungar no cangote dele. Olha aí que falta perigosa que favorece o time de Baragantza, e mais uma vez Gil Baiano, fica ali no pé da Cajarana, de frente para o clima, o arqueiro Maurício. Um, dois, três, quatro, cinco, seis homens na barreira, hein? Ensaiada, olho no lance, É... Doblagatino! Uma jogada ensaiada, confira comigo no replay! Gil, 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 Gil Baiano! É, teve a camisa número dois! Eram jogados redondos no segundo tempo, 22 minutos! O Placar fica de novo igual em Novo Horizonte, agora, um a um! Olha o Silvio, ficou para trás, olho no lance, em cima da linha! Salva, Fernando! Uma jogada sensacional, que na repetição você vai conferir comigo. Ele deu o corte certo do goleiro Maurício, é para passar a mão no coco mesmo. É, um juiz realmente mostrando que, só não percebe quem não quer. Está havendo uma transformação no Campeonato Paulista, tanto no setor de jovens técnicos, jogadores, deslocando-se o eixo preferencial de São Paulo para o interior, uma renovação na arbitragem. Realmente, o futebol de São Paulo, no caso específico aqui, está passando por uma modificação positiva. E só não vem três times, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. Porque a portuguesa, infelizmente, sempre chega, mas quando chega, ela é prejudicada pela arbitragem. Essa é que é a verdade. Termina na cidade de Novo Horizonte. O placar ficou igual. Um para a equipe do Novo Horizonte, no Edson, aos 41 do primeiro tempo. O Gil empatou aos 21 do segundo tempo. A reportagem Bandeirantes com Oliveira e o Júnior. Está aqui o Edson, eu vou ouvi-lo rapidamente para que depois a gente possa fazer o sorteio da estátua. Acho que não voltamos conscientes, né? Como eu a gente previa, né? Como não seria terminado no vestiário. Eu acho que faltou um pouco de tranquilidade. Acho que na hora da falta, né? Nós bobeamos, porque o rapaz, o Gil rolou para o rapaz e o rapaz, ele pegou a bola limpa, né? Ninguém saiu na jogada para tentar impedir. O maior importante é ter a cabeça no lugar, porque acho que vai ser decidido domingo, lá em Bragança. E é tão tranquilo. O guarda, apesar de ter empatado em casa, acho que não é esse o nosso futebol. Vamos apresentar um futebol melhor. Vamos para Bragança, né? No domingo para tentar lá a vitória. Novo Horizonte e Bragantino voltam a se enfrentar no próximo domingo. O jogo agora vai ser em Bragança Paulista. O novo Horizonte precisa vencer para ficar com o título. No caso, o Bragantino precisa apenas do empate no tempo normal e na prorrogação para ser o campeão paulista de 90. Bandeirantes do Canal do Esporte.